Tem sido assim na APAI esta semana. Oito pares, seis deles formados por alunos da APAI e duas cadeirantes que recebem o apoio de integrantes do Centro de Tradições Gaúchas para realizar o sonho de serem apresentadas à comunidade tradicionalista no sarau da Prenda Jovem. A quarta edição da Prenda Jovem Especial é uma promoção da Associação dos Surdos de Pato Branco da APAI com o apoio do CTG Carreteando a Saudade e do Rotary Clube de Pato Branco Amizade. Para os organizadores, o evento ganha importância ainda maior porque envolve as entidades que estão realizando a comunidade escolar, os pares e a família. As nossas alunas ficam muito ansiosas, muito felizes com tudo isso, mas as famílias também, né? De ver a sua filha participando, de ver o seu filho participando num evento grande como este, né? E é um evento muito aguardado. Então, cada dois anos geralmente ocorre o evento. Então, este ano a gente tem oito meninos na instituição, mas as que têm 13, 14 anos já estão aguardando ansiosas para o próximo evento para que elas também participem deste evento, né? É o momento delas. É importante para eles, quanto importante para nós, para a gente estar vendo e dar valor, né? Para a gente valorizar essas crianças, esses adolescentes, adultos, como eles são, respeitar eles como eles são, porque eles também têm um papel muito importante na sociedade para todos nós, para a gente dar valor porque a gente tem e porque eles podem retribuir para a gente, porque eles têm uma forma de carinho inexplicável que eles passam para a gente. Na prenda jovem especial não tem idade. Cada menina, adolescente ou mulher tem seu desejo, seu sonho a ser realizado. A Ivanete Bertol Moraes já tem 60 anos e é viúva. Está feliz em realizar o sonho neste momento da sua vida. Eu sempre danço lá em casa, danço porque eu moro sozinha. Minha esposa faz tempo que faleceu, que sou viúva. E todos os dias, quando eu saio do colégio, eu sempre ligo o rádio e fico dançando o barço. Vai debutar agora, depois de viúva? Sim, vou lutar, né? Vai debutar? Vou, vou debutar. E vai ser bom isso, não vai? Vai. Sente-se feliz? Sente-se feliz. Serumar muito. Fica linda? E se pintar. E vai dançar para os dois lados lá, não é? Vou dançar para os dois lados. E o teu peão está treinado para isso? Está, eu sou o Bruno. O sonho é ter participado de debutantes? Sim. Vai se realizar esse sonho? Vai. Como é o nome do peão teu? Gabriel do Prado. É o Gabriel que está sendo seu pai, né? É. E vocês dançam valsa bem? Sim. Está feliz? Estou. É muito meu sonho. É teu sonho? É, meu sonho vai mudar. E vai se realizar esse sonho, não é? Vai. Você gosta de dançar valsa? Adoro. O sarau da Prenda Jovem Especial é neste sábado, dia 21, no CTG Carretendo a Saudade, com jantar. Mesas podem ser reservadas com integrantes do Carretendo a Saudade, da APAI, do Rotary Clube de Pato Branco Amizade e Associação dos Surbos. Isso é o fim. É um trabalho.